Poderia ter sido mais fácil, Beiga? É o que todo mundo queria, né? Que fosse mais fácil, mas assim, eu disse desde o primeiro momento que a gente não ia encontrar nenhuma facilidade. O time do Duque não tinha nenhuma responsabilidade. Você vê que no segundo tempo, ele voltou com uma formação diferente com três zagueiros, depois ele acabou fazendo o gol. Jogou três atacantes à frente, três zagueiros e colocou os alas para jogar com dois volantes apenas. Então até ali, até a gente fazer esse encaixe de marcação, até eu conseguir ajustar aquilo que era necessário para a gente poder ganhar essa segunda bola, porque a gente ficou completamente perdido. Eles tiveram um pouquinho de volume, mas a gente estava muito consciente daquilo que a gente estava fazendo. A gente viu essas formações nos vídeos que eu passei durante a semana para os atletas e mesmo assim a falta de desatenção que nós tivemos no gol do Duque de Caxias. Você vê, impressionante, tinha cinco, seis jogadores nossos, bateu, chutou, rebocou e o gol acabou saindo. Mas é, sirva de lição que não aconteça mais e muito feliz pelo resultado porque foi merecido. Eu acho que o time jogou para buscar a vitória e é o que a gente queria e espero que a gente continue aí com esse foco para conquistar os resultados que é necessário para a classificação. Assim, eu acho que é muito mais falta de atenção, sabe, do que o time, ah, perdeu a condição. Muito pelo contrário, eu acho que é falta de atenção achando que quando você pega um jogo que está fácil, você acha que daqui a pouco eu resolvo. Isso é uma coisa que tira um pouquinho da concentração do grupo e eu cobrei isso para eles dentro do vestiário. mas assim, a gente tem que saber que são jogos difíceis, Série D não tem, o cara pensa que está morto, daqui a pouco ele reage. Você vê o Vila Nova lá, a gente achou que o jogo estava liquidado, entrou para o segundo tempo, dois gols logo até os 20 minutos, aí fica completamente desnorteado, depois cai na real e vê que o nosso time tem qualidade para fazer o jogo e buscar o resultado. Então, foi o que eu vi também, da mesma forma, essa queda, acho que até uma queda normal. É bom que a gente tenha isso agora para que não aconteça mais, a gente está tentando corrigir esse tipo de situação, de voltar para o segundo tempo mais concentrado. A gente perdeu o Vitinho logo no começo do jogo, um jogador que estava muito bem ali na articulação junto com o Guaru, e isso também deu uma situação diferente para o grupo. Mas, eu espero que a gente consiga corrigir esses detalhes aí que são importantes para as próximas partidas e que a gente não ofereça para o adversário a chance de complicar o nosso jogo. Bom, a gente está contando com 10, né? A gente não pode pensar diferente não, porque primeiro que o Botafogo só depende dele, eu acho. Nesse momento da competição, o Botafogo decide a sua classificação dentro de casa, do lado do seu torcedor. Então, esses resultados foram super importantes. Para a gente, a gente colocou o contexto do nosso trabalho, que cada jogo para a gente é uma decisão. Então, para a gente, eu não posso pensar no jogo do Gama, sendo que se eu não enfrentar o craque decidindo uma vaga, eu esqueço, porque o jogo do Gama não vai valer nada. Então, eu espero que eu tenha a possibilidade de continuar concentrando o grupo na intenção de buscar as vitórias no próximo jogo, que no caso agora é o craque, então a gente vai focar esse trabalho em cima do craque e automaticamente a gente tem a possibilidade de ganhar e tentar manter essa chama viva aí de chance clara de classificação. Então, eu espero que o grupo entenda isso e possa ir em busca disso. Bom, a gente vai para lá buscar a vitória, né? Eu acho que essa é a expectativa que a gente tem, de trabalhar para buscar a vitória e sonhar, principalmente com a primeira colocação, que é importante para a gente. A gente sabe que o primeiro colocado leva vantagem na segunda fase, acaba decidindo os jogos dentro de casa, né? Então, eu espero que a gente tenha essa possibilidade, a gente sabe que vai ser um jogo difícil, né? E a expectativa é que a gente faça um grande jogo lá e tente buscar esses três pontos. Depois a gente vai pensar no jogo do Gama. Quanto ao Jardel, eu acho assim, é um jogador que é super importante para a gente, nos jogos que ele foi acionado, correspondeu da melhor maneira possível e isso é super importante, né? Haja visto também a briga na lateral direita ali com o próprio Daniel e Samuel, também são dois jogadores. O Vitinho junto com o Guaru e o Elton também brigando por posições. Então, assim, eu vejo essa disputa muito sadia. Se a gente necessitar do Nunes, ele está dando conta do recado, está brigando, está valente, abrindo espaço para os companheiros. E o Jardel, quando está entrando, está pegando também a mesma condição de poder ajudar. Eu acho que a gente procura trabalhar esse grupo aí igual com todos, né? Você vê, ninguém imaginava que o Caio ia jogar. Às vezes, alguns estavam esperando que o Carlos estivesse mais pronto para jogar no lugar do Caio. E, de repente, o Caio entrou e deu conta do recado. E futebol é assim, né? Eu espero que eles aproveitem o momento deles. E se, quem sabe, ele tiver a possibilidade de ficar como titular, que ele tenha o mesmo desempenho que ele teve nesses jogos, que com certeza vai ajudar muito o nosso grupo. Bom, eu não tenho que montar um time aí com 14. Eu tenho que jogar o Nunes, tenho que jogar o Jardel, joga o Vitinho, joga o... Eu gostaria que todos... Eu gostaria, sabe? São jogadores que fazem uma diferença muito grande. Você vê, eu fiquei muito feliz com a apresentação do Guaru hoje. É um jogador que estava se recuperando, ele fez uma pré-temporada muito boa. Iniciou o campeonato com o problema que ele teve da Canelite. Infelizmente, não conseguiu render e perdeu espaço aí para o Elton Luiz. E no jogo de hoje, ele já sabia que ele ia jogar durante a semana. Então, eu falei para ele, ó, se o Elton não tiver condições, é você que vai jogar. Você está melhor. Está na hora de você poder nos ajudar. E, graças a Deus, deu tudo certo. Porque é um jogador que a gente viu que todo mundo confia no trabalho dele. E logo no começo do jogo, ele já desarticulou a defesa adversária. Eu já tinha dito isso para vocês, né? Eu acho que o Guaru, o Elton, o Vitinho são jogadores que desarticulam a defesa adversária com passe, com dibre, com uma colocação. E eu fiquei muito feliz com a apresentação dele, porque todo mundo estava esperando muito do Guaru e ele correspondeu. Espero que ele continue assim. Agora, quem ganha com isso é o Botafogo, né? Eu, infelizmente, eu tenho que tomar uma decisão. Ou joga um, ou joga outro. E agora? Vai jogar o Samuel ou o Daniel? Vai jogar o Guaru ou... Espero que eles todos estejam inteiros, porque essas opções, durante a partida, fazem uma diferença muito grande. No jogo contra o Villanova fez, nesse jogo também fez. Na própria entrada do Vitor Hugo, acabou dando uma condição diferente. Então, assim, espero que a gente continue com essa mesma disposição, né? De ter o grupo todo empenhado em buscar o seu objetivo, que é de vitórias, né? E isso tem feito uma diferença muito grande. Eu acho que a maneira, o respeito com que a gente tem tratado o grupo todo tem feito uma diferença. Eu falei para eles no vestiário, hoje, na palestra, antes de iniciar o jogo. Eu falei que quem ia resolver a partida para a gente hoje era o conjunto, era o trabalho. Era aquilo que eles fizeram desde o começo da preparação. Então, não me interessava quem ia fazer o gol e de que maneira ia ser o gol. O gol ia acontecer de uma maneira natural, porque eles treinaram para isso. E a força do grupo é que ia demonstrar dentro do jogo aquele time que estava melhor e que queria a vitória. Primeiro foi o... em relação ao Francis, né? O Francis, a gente tem cobrado muito dele, porque ele tem um potencial muito grande. Ele tem que aproveitar o que ele tem de melhor, né? Que é a velocidade, a explosão. E, às vezes, quando ele chega na linha de fundo, ele, o Daniel, enfim, os jogadores que chegam pelas beiradas, fica procurando o companheiro. Então, eu pedi para que, realmente, ele fizesse a diagonal e soltasse a perna. E se desse um rebote do goleiro, aí estava chegando o Nunes. Vai chegar o outro atacante do outro lado, vai chegar o meia. E ele foi muito feliz e eu fiquei muito contente com isso, né? Espero que ele continue assim, continue acreditando naquilo que a gente pede, porque isso faz uma diferença enorme na hora do jogo e acaba desequilibrando o adversário e fazendo com que o resultado fique um pouco mais fácil para a gente fazer. Em relação ao jogo do Gama, eu dei uma desligada. Embora eu tinha uns parceiros aí que estavam querendo me passar as informações, mas logo no começo já deu o alto-falante, já anunciou o gol do craque, né? Inteligentemente, porque se fosse o gol do Gama, ninguém ia falar nada, né? Porque quando saiu o gol do Gama, ninguém falou nada. Mas, assim, eu me desliguei do jogo do Gama, porque a minha preocupação era que eu tinha que ganhar. Você vê o segundo tempo, já se tornou um segundo tempo um pouquinho mais nervoso, principalmente no começo do jogo, 2x0, tem que aumentar o placar, perdemos no gol, tem que... E aí você pega um adversário que não tem aspiração nenhuma, não tem compromisso nenhum, não tem nada a perder e acaba se oferecendo. Eles foram para cima e tentaram o resultado, mas a gente foi competente e conseguiu fazer o 3x1 ali, dar uma acalmada e poderia ter saído até um pouquinho mais de gols ali se a gente tivesse um pouquinho mais de atenção. Então, espero que agora a gente está aí dentro da competição com chance clara de classificação, só dependendo da gente, né? Esse jogo aí, como você bem disse, a gente tem uma grande chance de ser o primeiro do grupo, né? E é isso que a gente vai em busca. E caso isso não aconteça, que a gente tenha a possibilidade de trazer pelo menos um ponto de lá para a gente decidir a nossa vaga dentro de casa, do lado do nosso torcedor, que eu acredito que é muito difícil de tirar. Beiga, você comentou um pouquinho sobre o Jardel, gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre as outras substituições, Canela e também o Vitor Hugo, e a importância de ter esses jogadores que estão também na suplência no mesmo nível que os demais. A importância de ter um banco é importante também, né? Exatamente. A diretoria trabalhou no sentido de dar opções para a gente ter essas possibilidades de mudanças, né? E não cair o rendimento, aumentar inclusive aquilo que é necessário quando o jogador entra, de modificar o panorama da partida. Então, assim, essas peças têm entrado numa disposição muito grande. A gente sabe que é difícil, às vezes, você entrar no jogo e ter que mudar, mas eles estão muito concentrados, o time de baixo está treinando muito bem, todos eles têm condições de ser titular da equipe, até mesmo os garotos que estão fazendo parte disso, que hoje a gente tem, se eu não me engano, 12 a 13 atletas da base treinando no time principal e com chances claras de jogar. E, assim, é isso que a gente quer de todos, né? Que eles se entreguem e possam ter a possibilidade de a cada jogo poder ajudar seu companheiro. Às vezes vai jogar o Daniel, às vezes vai jogar o Samuel, às vezes vai jogar o próprio Guaru, às vezes o Elton Luiz, mas o rendimento não pode cair. Eles têm que saber da importância que eles têm para o grupo e isso tem feito uma diferença brutal no nosso trabalho aqui. Espero que continuem assim. São dois jogadores que têm a mesma característica, que acabam segurando dois zagueiros ali na zaga, até três, dependendo de como eles atuam, né? Abre espaço para quem vem de trás. Você vê todos os times nessa formação que a maioria dos times estão jogando no 4-2-3-1 ou 4-3-3, que seja, essa referência é muito importante. O time que não tem uma referência acaba sofrendo bastante porque os jogadores das beiradas, pelas linhas de 4 e 2 volantes, ficam com muito pouco espaço para poder fazer a movimentação. Então, a gente viu isso no primeiro tempo. O time do Duque de Caxias veio com dois à frente e teve uma dificuldade enorme. No segundo tempo, quando ele colocou três, foi onde ele conseguiu chegar um pouquinho mais. Então, assim, a gente sabe que é importante esse jogador e eu sempre procurei ter um jogador dessa característica. Já visto o crescimento do Jardel, tem sido absurdo. Um jogador que está trabalhando demais e eu cobro muito dele, não deixo de dar atenção. Isso é bom porque ele, no momento que é exigido, ele acaba rendendo aquilo que é esperado. Ah, está engasgado com todos, né? Eu acho que, assim, o craque está fazendo um excelente campeonato. A gente não pode deixar de falar isso. É um time que a gente tem que respeitar porque o time que veio aqui nos bateu e a gente tem que ter um respeito por eles. e quando a gente tem respeito por alguém, você começa a ganhar uma confiança que ninguém espera e, de repente, a gente pode também mostrar o valor que a gente tem. Então, espero que a gente tenha a concentração necessária para poder reverter essa situação, mas com inteligência, com capacidade, sem aquele negócio de revanchismo, né? Deixar engasgar, às vezes, é isso que eles querem, né? Então, colocar o pessoal com calma, com inteligência para a gente poder ir lá e fazer um resultado. Aqui vai ser difícil demais. Então, tem que se preparar para isso. Em relação a... Quando você tem as vitórias, com certeza as vitórias escondem muito mais erros do que as derrotas, né? As derrotas, elas acabam demonstrando coisas, às vezes, que todo mundo está vendo, mas você acaba corrigindo. Agora, a vitória, não. A vitória, você ganhou, ah, está tudo legal. E não está. A gente viu que no segundo tempo a gente sofreu. No segundo tempo do Vila também, no começo do jogo, a gente sofreu. E a gente não pode passar por isso. A gente tem que ter uma concentração maior para a gente não oferecer esse tipo de situação para o adversário e correr risco, principalmente dentro de casa. Então, são jogos que, desde o começo da competição, eu falei, o Botafogo não tem outro resultado no ser vitória. E a gente tem que ir em busca dessas vitórias até o final da competição, porque é isso que vai nos levar ao acesso. E é isso que a gente está em busca. Então, trabalhar com responsabilidade, com empenho e saber que a gente também tem os nossos limites. Isso é o mais importante. Porque quando você tem limites, você tem que buscar melhorar os seus limites. E, às vezes, a gente não está entendendo que o nosso time tem algumas limitações. Nós estamos disputando uma série D do Campeonato Brasileiro. E, às vezes, até mesmo o tipo de competição que a gente disputa favorece um time inferior poder complicar um time mais técnico. Principalmente o time que está dentro de casa e tem que buscar vitória a todo custo. Então, espero que a gente tenha inteligência suficiente para poder corrigir esses erros aí e que não aconteçam nos dois próximos jogos. São jogos decisivos. São os dois times que estão brigando por uma vaga aí junto com o Botafogo. Não, assim, por parte da gente aqui, houve um trabalho aí de prevenção, principalmente em termos de saber de que maneira a arbitragem iria comandar o trabalho dela durante a competição. Então, a gente teve uma palestra aqui que o professor operasse em relação à arbitragem, aquilo que estava sendo feito, os novos conceitos que a arbitragem está tendo. A importância de você ter todo mundo concentrado com o adversário, deixar o árbitro apitar sossegado. e mesmo ele cometendo os erros, a gente não pode interferir na arbitragem, porque se ele já tomou a decisão, ele não vai voltar atrás nunca. Então, eu acho que a gente teve essa cautela, o Botafogo trabalhou em cima disso, teve a possibilidade de a gente ter essa palestra e a gente foi cobrando os jogadores em relação... Eu tenho cobrado muito o meu grupo em relação a se preocupar muito mais com o adversário do que com o arbitragem. Você acaba se preocupando com o árbitro, você não joga. Então, isso foi uma coisa que foi importante para a gente. Agora, os cartões, eles vão acabar sendo natural, até mesmo pelo tipo de competição, mais pegado, mais... Eu acho que eu tomei dois cartões de graça com o Nunes e o Neneca por reclamação na penalidade que nós tivemos no Vila. Fora isso, a gente não teve nenhum mais problema de cartão, expulsão. Só mesmo a minha expulsão, que foi injusta. Obrigado, né?